Hiper Páscoa ABC As melhores marcas, milhares de ovos Com os menores preços ABC A maior Páscoa que você já viu Só nesta quinta da feira no ABC tem Ovo de Páscoa Serenata de Amor número 12, só R$ 8,99 Tomate longa-vida ou batata extra, só R$ 79,00 o quilo Chão de fora bovina, só R$ 8,99 o quilo Água sanitária e que boa, um litro, só R$ 1,59 ABC, dedicação e compromisso com você Tchau